E aí galerinha, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, dessa vez aqui mostrando mais um item grátis Eita, eita, pegou e piscou a tela, eita, é isso aí Como é que você faz pra pegar esse item? Tá vendo aqui do lado direito, mais ou menos no meio da tela aqui Tem aqui 56, e você vai precisar pegar 56 dessas bolas de futebol americano aqui pra completar Essa task aqui, né, essa tarefa do jogo, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar encontrar todas as 56 aí, vamos lá, atravessar o portal aqui Eita, deu um bug no portal aqui, ó, entrou no portal Aqui nesse jogo tem um outro item, que é o do boné, eu já ensinei como é que faz pra pegar Só você voltar na playlist aí de itens grátis no canal que você vai conseguir ver Uma dica, essas bolas de futebol americano não estão exatamente escondidas Elas podem estar em qualquer lugar, aqui tá a primeira, já de cara Tem outra aqui, então ela pode estar entre as casas aqui, tá vendo, ó Não é nada muito mirabolante Pegou, opa, nossa, passei direto, velho Pegou Tem mais uma ali São 56, galera, 56 É... pelo que eu entendi A localização delas é sempre a mesma É sempre a mesma, você vê que o mapa do jogo é bem grande Perdi um pouquinho de FPS aqui Me dá um desespero quando isso acontece, eu não sei vocês, mas... Poxa vida Ó, tem mais uma aqui e tem uma outra ali, ó Como eu falei, mano, não é difícil Não é difícil Ó O que tá acontecendo aqui, Roblox? Os FPS estão indo embora ali Ó, o portal pra ir embora, mas eu não quero ir embora Passar até longe, vai que dá... Ó, tá bocado esse mapa aí, ó, esse portal aí, ó Ó, ó Ó lá Mais uma Mais outra ali Encolhar sempre entre as casas aqui, galera Porque... É onde tem... É onde tem mais Tem muitos... É... Muitas... Muitos prédios aqui, tá vendo, ó Outra aqui Meu Deus do céu O hitbox tá sensacional aqui Isso Mas não é nada Não tá tendo isso, esse som aqui Bom, tem mais uma aqui Eu vi outra Aqui Como eu falei, ó Entre as casas aqui e os prédios Vamos pegar esse aqui Eu vou dar a volta primeiro, galera Porque é o seguinte Eu acho mais fácil pegar esses que estão por aqui E depois entrar Aqui na... Pra dentro aqui nos prédios, tá? Nas casas aqui No comércio Então eu tô dando a volta aqui no mapa do jogo Pra pegar primeiro os itens Bom Pelo menos eu prefiro dessa forma Eu acho mais prático Ó, duas seguidas aqui, mano Pode ser que eu tenha... Ixi Agora já fiquei meio assim, hein Uma dica Eu sei que vai ficar ruim aí Ativa a... Isso Ah, é um patinho O que é isso aqui? É um... Ixi, fiquei preso Ai, caraca Pronto Galera E se eu falar pra vocês Que eu tive que Sair do jogo Porque eu buguei ali Não consegui sair Fiquei até com medo agora Então não vão até ali, viu? Não vão Não tem água aqui Caraca Tive que começar de novo Ainda bem que salvou lá Continuo com 14 Então vamos lá Vamos continuar aqui dando a volta Acho que a tática é boa Eu acho, né? Peguei aqui mais um Tem outro ali na frente Sempre olhando aqui Entre os prédios As casas Ah, mentira que eu entrei Mentira que eu entrei Pode nem... Não precisa nem encostar, viu gente? Chegou perto Buraco negro Leva você embora Ó Mais uma aqui Mais outra Tem uma aqui do lado da água Tô com medo da água agora Do jogo Porque não sei o que acontece Nem é sábado Quem é do canal Então vai entender a referência Ó Então vamos lá Agora vamos pra parte de dentro Tem outra aqui do lado esquerdo Tem uma aqui Vamos tentar pegar aqui Os dois lados Desse lado E aqui, ó Tem mais uma aqui Tem outra ali E tem uma aqui Calma que eu vou ali Tem uma aqui, ó Certo Foi pra 22 já, hein? Mais uma aqui Opa 23 Hitbox Desses negócios aqui Tá um pouco ruim, mano Bom, eu diria que seria o hitbox real Vai Encostar realmente Tô ouvindo uma gritaria ali No meio, mano Calma, gente Eu vi ali Mas a gente vai lá depois Calma aí Vamos dar a volta aqui Prontinho Já estamos chegando no final ali Tem mais uma aqui Agora tem que olhar Prestar atenção Que eu acho que eu perdi Não, perdi não Tem mais uma aqui Nessa esquina E mais lá no fundo Lá no fundo lá Tá vendo, ó E foi exatamente ali Que eu dei início Ô, meu Pronto Prontinho Essa aqui eu não vi Porque tava escondida Pelo lado de lá, mano Vamos lá Eu dei start aqui Então agora eu vou Avançar mais um nível aqui E vou olhar por aqui agora Ó, mais uma aqui 28 E mais uma aqui Eu acho que eu vou aproveitar Galera E pegar aquela lá, hein, mano Que a gente já finaliza Ó, tem mais uma aqui, ó Vou pegar essa outra aqui também Calma Vou dar a volta Aqui o caminho é menor Vamos dar a volta por aqui agora 31 Vamos ver aqui Nada Nada Mais uma aqui Não Ó, mais outra aqui Moleza Mais uma aqui Mais outra aqui Mais outra aqui Ó, tem mais uma aqui E mais outra ali no meio Já vou aproveitar e pegar aqui Ah, agora eu descobri A gente tá fazendo um barulho É desse telão aqui, ó Mais uma aqui Mais algum pra cá E não Não Mais um aqui Mais um Galera, faltam 11 Falta 11 agora Mais uma aqui Bom Já peguei todos que estavam aqui Vamos ver aqui na casa Será que... Ah, tem aqui, mano Não tinha vindo aqui, ó Tinha vindo bem aqui Eu tenho que ir atrás É Não deixa aí Vamos ver se tem como entrar aqui Ó, tem aqui dentro Pior que tem dentro também, mano Tem dentro aqui da... Tem dentro aqui da loja Aqui no cantinho Mais um Opa Galera, falta só 6 agora Ó, tem mais um aqui Agora falta 5 Opa Não quero saber Peguei mais uma aqui Tem mais outra aqui Faltam apenas 3 agora Vamos ver aqui no meio da... Da loja agora Caramba, muito bem detalhado o jogo, hein, mano O jogo ficou O nível de detalhe aqui tá perfeito Tá de parabéns aí Bom, eu acho que aqui não tem mais Eu acho Só dar aquela última olhada aqui Ó, mais uma aqui Caraca, hein, mano Depois você me dá um trabalho Pra encontrar isso aqui, mano Pronto, faltam 2 Que eu acredito que estejam lá fora No... No mapa ali mesmo Do... Do estádio ali Quer dizer, não é bem o estádio, né Tipo uma praçona ali Vamos lá, então Vamos lá com um pouquinho mais de atenção Deixa eu ir aqui, vai Vai que... Ó, uma aqui Caraca Aqui não tem nada Eu fiquei com medo de ir na água, gente Da outra vez eu fiquei preso Ah, falta só uma agora, galera Mano, eu não acredito Mano, eu não acredito Cara, eu tô rodando esse mapa Há um milhão de anos E olha aqui No balão tem uma No cesto do... Eita, que cesto Parece uma casa Caraca Aí Depois que você completa Os 56 itens As 56 bolas americanas Aqui, caraca Aí você vai ganhar uma notificação Ali do lado direito Que é o seu item, tá bom É normal que ele demore Gente, é normal Todo evento grande Acontece isso Então, depois de alguns minutos Talvez algumas horas Aparece lá no seu inventário Todos os itens estão dentro Desta mesma área Quando vocês viram lá Eu entrei no portal Dentro da loja tem alguns Tem um bem ali Eles não estão... Galera, eles não... Repito, eles não estão escondidos É isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu E fui